Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos debaixo aqui de um viadutão mano, vamos fazer um barulhão com o Polão, o Polão está o brabo rapaziada, o negócio está brabo demais, vamos começar um vídeo, acabei de lavar ele mano, está um espelho rapaziada, se liga, espelhão pai, olha isso rapaziada, que faz barulho, está dando até eco na minha voz, se liga rapaziada, vamos fazer um barulhinho aqui, se liga, você é louco pia, nossa senhora, você é louco bi, nossa mano, vamos sair aqui na primeira onda, vamos dar uma afastadinha aqui, dando eco hein, nossa senhora, ainda está meirona aqui, Nossa senhora, rapaziada do céu, você é louco, que pipocão que deu hein, mano, que louco fi, que louco, Vamos ver de novo pai, vamos ver, vamos chamar, parar aqui mano, dar uma afastadinha aqui, Vamos ver se o carro vai passar, Nossa, piada do céu, que barulho pai, você é doido, chama bi, nossa senhora, Que top mano, que top, Doideira é aqui mesmo fi, no canal, rapaziada mano, deixa aí muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, estamos rumo a 16 mil inscritos, logo logo a gente vai estar batendo esse número aí, tão sonhado de 16 mil inscritos, então compartilha o máximo, você que está chegando agora, compartilha para 10 amigos seus rapaziada, esse vídeo para ajudar o canal aí a bater os 16 mil inscritos, Logo, se Deus quiser a gente vai bater esse número aí, estamos ralando para isso, e vai dar certo mano, Deus quiser, Faleção de domingão né, estamos de folga, daquele jeitão, Aproveitando para gravar uns videão aí, Daquele jeito, não pode parar nunca mano, vamos correndo atrás aí dos objetivos, Vamos dar uma puxada aqui pai, Vem na frente, olha lá na puxa, Chama fi, O combustível vai tudo nessas pisadoras aqui forte fi, cê é louco, O negócio vai sugando tudo fi, chama, Normal mano, bebe mesmo um pouquinho, Não tem como né rapaziada, cê é louco, Nossa, vocês que curtem pra caramba essas pisadonas monstras, Estão no lugar certo pai, Cciamo tchau, Vamos lá, E Viva a maquiagem, Vamos lá! Fala сов é só que vem, E ostt Viva a maquiagem, Viva a maquiagem, Chama Pia Você é louco Pai do céu Isso aqui é muita diversão Nossa senhora Você é louco Pia O bagulho chama Você é louco Chama Pia Chama Pia Nossa senhora Mas chama demais Vocês que curtem pra caramba O vídeo assim Puxando Puxa mais o polo Você não está puxando Puxa mais o que a gente quer ver Então segura aí rapaziada Bagulhão focando tudo Isso é louco Nossa senhora Rapaziada Vídeo pesado aí pra vocês mano Chama mesmo É rapaziada Vocês que curtem pra caramba aí O vídeo é pesado Aí Chamando Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo No canal Será que bate rapaziada Conto com vocês Conto com a presença de todos Né Interessa demais aí Mas o vídeo é um pesado Final de semana A gente está de folga hoje Aproveitando pra gravar Mais o conteúdo aí Pra vocês aí Hoje eu decidi Dar umas puxadonas no polo aí Pra quem curte Vocês sabem Vocês sabem que foi tudo Meu álcool Coloquei cinquentão Ontem já foi Tá beirando a reserva Ali já Chamou tudo o álcool Tudo pra fazer o vídeo Tudo pra tirar aí Aquela Aquela vontade de vocês aí De ver o polo acelerando Debaixo dos túneis Deixa muito like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha o máximo Que isso aí fortalece demais Essa caminhada monstra nossa No YouTube E é isso aí rapaziada Bora pra casa agora Editar o vídeo Soltar pra vocês Aquele jeitão Não pode parar nunca De sonhar Correndo atrás dos objetivos Sempre Onde a gente alcança Onde a gente quer alcançar Mano Deixa muito like rapaziada É nóis E Fui mesmo